Fala galera, aqui é o Vênis, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade Só espero que você deixe seu like e se você for novo se inscreve no canal Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal E agora sim vamos pro vídeo Hoje no servidor brasileiro não chegou nada, então vamos conferir a caixa que vai chegar essa semana aqui pro Free Fire Provavelmente vai ser amanhã, hoje é quarta-feira Então vamos conferir essa nova caixa agora galera Ela foi adicionada acho que na terça hein, porque na segunda eu tinha olhado e não tinha ainda Mas agora tá disponível, é o pacote microfone com esse conjunto novo que é o conjunto face flamejante galera Muito top esse conjunto né, olha que bonito Não dá pra olhar as partes sozinho né, porque ele tá inteiro dentro da caixa Então ó, o que vocês acharam aí desse conjunto vai tá dentro da caixa Juntamente vai tá o conjunto Aipeoa Esse conjunto aqui eu acho que ele já veio né, pra gente Mas ele também não é tão antigo não, ele é mais novo também aqui dentro do jogo Mas esse aqui tá em partes dentro Tem também o conjunto maremoto galera, aqui dentro também O conjunto espiando dragão, que esse conjunto aí veio no diamante royale uma vez aí pra gente E alguns cabelos, que é o moicano feminino A onabugeisha laranja E também a DJ Glow turquesa E aqui tem alguns tokens microfone O momento que vocês acharam aí dessa caixa Vai tá disponível amanhã provavelmente E lembra que eu mostrei o calendário da semana pra vocês E a Garena colocou que o emote quadradinho da patroa estaria de graça Já chegou o banner, tá aí ó, só no quadradinho Sobreviver por 30 minutos Só que tem um porém galera, ali tá escrito Emote quadradinho da patroa, cartão de teste 4 dias Então a Garena enganou a gente novamente Porque no calendário eles não colocaram nenhum aviso dizendo que era um emote temporário Era um emote permanente Então assim, só se ainda o emote for de graça E a gente vai testar ele agora, entendeu? Talvez fazer alguma missão depois pra pegar o emote Enfim, mas se ele depois vier pago aí eu não vou entender nada né Porque era pra ser de graça Agora a gente vai conferir novidades Tudo na verdade do próximo grande evento que vai chegar pro jogo Eu tinha até esquecido desse evento pra falar a verdade galera Tava aí escondido Não tava escondido né, mas eu acabei esquecendo mesmo Tá aí também ó, já pra vocês olharem a tela de carregamento do evento Enfim, é, se joga no estilo, estilo de batalha Enfim, ele tem vários nomes aí esse evento Não sei qual que vai ser exatamente o nome desse evento E também tem lobby galera, novo Como vocês podem ver Então vai ser sim um evento grande né Pra gente no caso, se tiver ainda esse evento pra gente Vai ser o terceiro, digamos, terceira temática pra gente Na atualização, porque a gente teve o evento redenção E agora o evento da Anitta que é só do servidor brasileiro E agora provavelmente vai chegar esse outro evento pra gente também Mas vamos lá conferir esses itens Então nos itens vamos começar com a C80 E também a UMP estilo de batalha Provavelmente vai ser esse nome mesmo né galera Estilo de batalha O nome do evento é claro galera Mas olha aí essa UMP que bonitinha que tá Tem efeito né Mas eu acho que não vai ser uma arma royale Eu acredito que vai ser, sei lá, algum outro royale aí Algum web-evento Aí eu falo pra vocês quando for chegando novidades desses itens Mas até hoje, até agora não chegou nada desses itens Temos a skin do caminhão monstro Estilo de batalha A vida é uma batalha Viva com o seu próprio estilo Não tem nenhum efeitinho né Mas tá aí a skin do carro monstro Também temos a granada estilo de batalha Que olha galera é bem decepcionante hein Galena fazendo de novo Só um desenho na granada E a explosão é a mesma Essa explosão, muitas granadas tem essa mesma explosão A Galena não quis nem colocar uma explosão nova aí Pra essa granada Mas continuando Temos a prancha estilo de batalha A pranchinha aí ó Pelo menos tem um formato diferente Uns efeitinhos também Então ó, bem legalzinha essa prancha também Tem o espólio também Estilo de batalha Tem tipo meio que duas faquinhas atrás E uma caveira Vocês perceberam né Algumas coisas tem tipo uma caveira Uma faca aí nesses itens Na verdade uma faca não Acho que não apareceu nenhuma faca Mas o conjunto tem Vocês vão ver daqui a pouco o conjunto Que ele vai ser um conjunto meio diferente assim Sabe? Depois vocês vão ver Mas vamos olhar primeiro aqui a katana Estilo de batalha Olha como ficou aí a katana Olha sinceramente Essa katana aí Pareceu uma katana de brinquedo É sério galera Não tá aparecendo tipo a lâmina dela Assim e tal Tá realmente parecendo sei lá De plástico Ou Enfim Mas é só uma impressão mesmo Que deu dessa katana Mas aí ó Comenta o que vocês acharam Dessa katana aí Pelo menos os efeitos aí Bem legais nela Tem umas outras Coisinhas antes de mostrar Os melhores aí pra vocês Tem pintura facial aí Desse evento Tem aquele capacete evolutivo também A galera tá fazendo bastante Desses capacetes evolutivos Teve do evento redenção Teve do evento da Anitta Vai ter também desse outro evento Então eles tão fazendo bastante aí também É... Temos o paraquedas Galera Quase que eu me esqueço também De ter mostrado Era pra mim ter mostrado Desde o começo do vídeo aí Pra vocês Mas tá aí também Tem banner e avatar Né? Essas daí são as coisas Básicas Que sempre tem aí Mas pra vocês olharem também Banner e avatar Batalha de estilo Aí tem uma skin galera De pet Que eu achei muito legal A skin de pet A Garena fez aí Pro mestre trigo Que ficou mestre do estilo Olha que legal Uma skinzinha aí Bem detalhada Pra um pet Galera A Garena resolveu fazer aí também Dessa vez Mas agora Vamos olhar aí As coisas melhores Pra começar A gente tem A mochila galera A mochila como vocês podem ver Ela tem uma coisa especial Por isso ela tem a raridade Vermelha Então o efeito especial Até nem sei como Como que faz o efeito especial Mas provavelmente É quando você Tiver correndo Ou quando você Fazer um abate Eu não lembro qual que era Quando que lançava o efeito Mas aí ó Comenta o que vocês acharam aí Da mochilinha também Do estilo de batalha No caso Essa daí é batalha de estilo Né? Algumas coisas é estilo de batalha Outras é batalha de estilo Mas comenta aí O que vocês acharam É E aí a gente vai agora Pros conjuntos Tá? Começando com a versão Feminina Que é o conjunto Batalha de estilo Como vocês podem ver Ele tem aquela Raridade diferente Né? Que é acima da raridade Dourada Né? Então é porque Tem uma coisa especial Nessa roupa Olha aí os efeitos Dos sapatos Então essa roupa aí Ela é daquele estilo Igual o Dino 2D Também aquele conjunto Do videogame Que veio pra gente Então é nesse estilo aí Que solta efeitos especiais Basicamente parecido Né? Provavelmente no sapato Vai soltar um efeito Quando você fazer alguma coisa E na camisa também Atrás ali Como vocês podem ver A faquinha Então ficou bem legal E temos a versão masculina também Que é o mesmo conjunto Inclusive galera Porque o conjunto é unissex Né? Esqueci até de falar pra vocês Então é a mesma É o mesmo conjunto Então dá pra você usar Tanto em personagens femininos Quanto masculinos Assim Não sei dizer pra vocês O que eu achei do conjunto Será que dá pra fazer combinação aí? Já pensou assim logo Do conjunto Mas aí ficou bem legal Eu acho que Essas daí são Ah não Falta mais uma coisa hein galera Quase que eu me esqueço Falta a parede de gel também Parede de gel Estilo de batalha É bem comunzinho aí É Raridade azul Poderia ter Ser de graça né? Mas não Vai ser aí Alguma recarga Alguma coisa assim E eu acho que agora sim Acabou os itens Desse evento Comenta o que você achou Eu acho que ficou faltando sim Alguma coisa aí Nesse evento Mas não sei o que que é né? O que que tá faltando aí Nesse evento Comenta o que você acha Que tá faltando Talvez outro conjunto Talvez alguma outra coisa aí Diferente pra esse evento E se ele ainda chegar Essa atualização Ele vai chegar então Nas próximas semanas Tá muito perto pra chegar Mas espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe aí seu like Se você for novo Se inscreve no canal Não esquece de ativar O sino de notificações Pra não perder mais nenhum vídeo Aqui no canal E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo